Haveria? Haverá alguma coisa que seja impossível ao Senhor na tua vida? Ali os três anjos apareceram ali e dizem ali que as compadres disseram que o determinado daria luz a um filho porque está ali nós sabemos que ela é estéreo e quando ali o anjo do Senhor falou que ela lhe daria luz, que ela lhe geraria um filho ela começou a rir dentro dela porque dentro disso e aquilo seria impossível, já uma mulher velha, creio eu, já tinha que ser rato os costumes da mulher e ali o anjo falou, mas por que que dormiste? o que é poder solto no meio do crente, principalmente do crente porque chega a ser um momento em nossas vidas que nós já estamos tão desgastados estamos já todos e sem força por mais que nós conhecermos a palavra por mais que nós pregamos a palavra do Senhor mas querendo, não existe um certo momento em nossas vidas que parte aquela incerteza que vai acontecer parte aquela incerteza mas meu Deus está falando aqui no dia de hoje que eu e você servindo ao Deus foi impossível eu já mostrou o que Ele é na minha tua vida hoje eu comecei a meditar em tudo que Deus fez estava indo para o povo lá no passado e Deus Ele cumpriu Deus Ele curou o paralítico Deus curou a estela Deus fez o filho para a estela Deus curou a mulher do fulpo de sangue libertou o povo do Israel e muito mais por que que nós vamos convidar aquilo que Deus pode fazer na minha tua vida por que que nós não vamos acreditar que o amanhã será a melhor da minha tua vida se nós vamos guardar a vida nós vamos terminar de início até o final nós vamos ter um sensativo sobre a vida do teu povo Ele curou, Ele recolhe, Saró Ele salvou Ele provou também com a providência ali na vida daquela fila não é muitas coisas por que que vamos deixar de crer no Senhor? por que que vamos deixar de acreditar no mesmo teu milagre? ei! o teu milagre já está sendo gerado ei! o teu Isaac já está sendo gerado meu Deus, Deus está gerando o teu Isaac agenta só mais um pouquinho não queira fazer de consara e pode dar mal por que achou que o Senhor já tinha ali encerrado e o Senhor estava impedindo que ele não conhece eu estava impedindo a ser mãe e agora nos momentos em nossas vidas nós colocamos a alcação do Senhor e depois nós queríamos colocar a mal por que não aconteceu como o Senhor diz? por que não aconteceu ainda? por que não aconteceu no mesmo teu tempo? assim também foi na vida de Sara Sara até a vida em Cristo mas a gente falou olha Deus, está minha serva Deus está me empolgando porque o Senhor tem impedido de ser mãe só assim eu vou poder ser mãe mas veja que aquele ali ainda não é o filho da promessa porque o irmão Deus tem promessa pode se levantar quem for pode você assinar o projeto quem for mas quem dá a última palavra é o Senhor você vai passar o projeto mas quem dá a última palavra quem assina e vai é o Senhor e o Senhor voltado naquele projeto de Sara ei, ei você serviu na luz do impossível não duvide daqui o que Deus pode fazer na vida da tua vida se o meu Deus diz que ele vai fazer porque ele vai fazer descansa, derreta, vai não sei lá por que que você está duvidando aí dentro do teu coração e alguma coisa você acredita e daqui a pouco você não está gostando em dois pensamentos como é que você acredita? como é que você acredita na sua fé se você fala que crê mas quando passa na porta, volta fora, volta a tua fé não vamos ser crentes, não vamos ser cristãos não vamos crer somente quando estamos dentro da igreja eu vou ser crentes ou em fora da igreja eu vou ser crentes ou em fora da igreja eu vou ser crentes ou em fora da igreja é dentro do trabalho, é dentro da tua família, no teu emprego não adianta falar o bem e Deus e não colocar em prática não adianta falar a tua fé e não colocar em prática as coisas acontecem também na tua vida quando é que você descemos a nossa fé quando é que você colocamos a nossa fé em ação assim como dicas, reino vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação vai dar tudo certo então somente creia aquilo que você não pode meu Deus, pode aquele projeto que você fez ele fez só na situação do Senhor e é ele que vai te dar a vitória no dia de hoje amém? acertado essa minha oportunidade com a obra de Alves do João é ele que vai te dar a vitória no dia de hoje é ele que vai te dar a vitória no dia de hoje